Grande é Ele, grande e poderoso é Ele, e Ele está aqui nesta tarde. Quando você se propôs estar aqui nesta tarde, Ele já sondou o seu coração, Ele já esquadrinhou os seus pensamentos, já disse eu vou te abençoar. Se você crer nisso, toma posse, creia, o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo, nada nos acontece por acaso, é providência de Deus, é amor de Deus para com as nossas vidas. E eu tenho certeza que eu vou sair daqui abençoada, eu tenho certeza que eu vou levar a minha bênção, porque eu vim buscar também. E quando nós adentramos na casa do Senhor com fé, apresentando diante dEle o anseio do nosso coração, o desejo da nossa alma, com certeza nós sairemos daqui abençoados. Amém, amados? Glória a Deus, é um prazer muito grande estar aqui nesta tarde. Eu já deveria estar aqui desde que o bispo entrou, né bispo? Desde o primeiro dia que o bispo entrou aqui, era para eu estar aqui já sendo recebida com Ele. E trabalhávamos juntos ali no Guará. Nesta mesma obra, nesta tarde, só que lá era quarta-feira. Mas era uma tarde maravilhosa, em que nós presenciamos ali muitos milagres. Deus fez grandes coisas ali naquele lugar, na vida daqueles que iam ali buscar. Hoje, terminando sete campanhas, sete terça-feiras, eu tenho certeza que aqueles que diante de Deus apresentaram a sua causa, a sua demanda, como diz lá em Isaías, apresenta a tua demanda diante do Senhor. É Ele que dá a palavra final. É Ele, não é o médico, não é a situação, é Ele que dá a palavra final. E eu tenho certeza que você vai contar o seu testemunho. Você vai falar das maravilhas de Deus na sua vida. Porque não será diferente aqui. Nós continuaremos fazendo esta obra para a glória e honra do Senhor Jesus. Porque o trabalho é dEle, não é nosso. Nós somos apenas canal de bênçãos, nas mãos do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos nesta tarde. Nós estamos entrando aí, como o Bispo Ricardo pregou maravilhosamente bem, no domingo passado, sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte de Jesus. Nós estamos chegando aí na sexta-feira, chamada Santa. Porque para nós todos os dias são santos. Porque estamos na presença do Senhor. Amém, queridos? E eu quero compartilhar com vocês alguns textos aqui em Marcos 8. A partir do versículo 31. Aliás, eu vou ler primeiro a partir do versículo 14. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando. E por que não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou. Por que discorrei sobre o não ter destrazido pão? Por que até agora, questionando o pão? Eles que já haviam presenciado os milagres da multiplicação. Duas vezes eles já haviam presenciado isso. E estavam ali discutindo porque não tinham levado pão. Um somente, um pão somente estava ali. Para que fosse dividido. E quando nós pensamos que esses discípulos, ao andarem com Jesus, vendo os milagres que ele operava. Vendo as maravilhas que o Senhor operava no meio do seu povo. Ainda tinha dúvidas no seu coração. Ainda descria do poder de Deus. De fazer milagres. E quando nós estamos numa campanha sete dias. São várias situações que nós estamos apresentando diante do Senhor. São vários pedidos. É enfermidade. É problema nos lares. É a falta de trabalho. É problema financeiro. São tantas as dificuldades. Que nós estamos aqui apresentando diante do Senhor. E estamos aguardando a providência do Pai. Estamos aguardando que o Senhor abra essas portas para nós. Mas se houverem nós dúvidas. Se houverem nós incertezas. Do poder de Deus de operar na minha e na sua vida. Nós não vamos receber nada queridos. Tem que haver em nós uma confiança plena. Uma confiança mútua. Que o nosso Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Muito mais do que eu apresento aqui nessa caixa os meus pedidos. Porque são promessas do Pai para nós. E aqui esses discípulos que conviviam com Jesus. Sabiam dos feitos de Jesus. Estavam ali em dúvida. O que poderia acontecer. Se só tinham um único pão. Sabe irmãos. A caminhada com Jesus não é fácil. A caminhada com o Senhor. A própria palavra diz que é difícil. Não é fácil. E só chega lá. Aqueles que perseveram. Só chega lá. Aqueles que verdadeiramente. Coloca no seu coração. Sabe. O amor em primeiro lugar. Aquele que tudo pode. Confia cegamente. Acredita. Crê. Busca. Espera nele. É que vai receber. É que vai conquistar. Você que está fazendo essa campanha. Que fez essa campanha. Sete terças-feiras. Talvez você esteja aí dizendo. Mas eu ainda não vi o resultado dessa situação. Eu quero dizer para você. O nosso Deus não mudou. A palavra diz que ele é o mesmo ontem e hoje. Será eternamente. Mas o tempo e a hora dele fazer é dele. Não é sua. Não é minha. É dele. A hora dele abrir a porta. A hora dele curar. A hora dele trazer a solução. É dele. A nós. Nos compete. Confiarmos. E descansarmos no Senhor. Como eu disse no começo. Que eu estaria aqui desde o primeiro dia com o bispo. Eu estava de viagem em janeiro. Eu passei o mês todo. Com os meus filhos e netos viajando. E quando eu cheguei dia 28 de janeiro. Eu não pude entrar em casa. E eu liguei para o bispo. Bispo, a situação é essa. Todo mundo com Covid. Até meus netos. A família toda com Covid. E meu filho disse. Mãe, vai para a casa do meu outro filho. Porque a coisa aqui está feia. Eu disse. Bispo, me ajuda em oração aqui. Porque não posso nem entrar em casa. Passei uma semana. Aliás, quatro dias na casa do meu filho. E eu já tinha sido vacinada. Eu já tinha tido Covid duas vezes. Eu digo. Eu vou voltar. No quarto dia. Eu disse. Eu vou para a minha casa. Eu creio que o meu Deus. É poderoso para me guardar e livrar. E fui para a minha casa. Nós moramos aqui em Águas Claras. E chegando lá. Meu filho estava muito mal ainda. Meu neto mal falava. Estava aqui parecendo o hospital. Todo mundo na cama. Muito doente. E ali começou. Depois veio minha nora. Também pegou. Ficou mal. Passado 15 dias. Que meu filho já estava melhor. Ele pega dengue. Meu filho pega. Meu neto pega. E minha nora pega dengue. Depois de um Covid. Meus queridos. Foi uma assolação só. E logo em seguida. Cuidando. Ajudando. Logo na semana seguinte. Eu também pego tudo. E digo. Senhor. Só a tua misericórdia. Para nos sustentar. Tu és o médico dos médicos. E eu tenho certeza. Que o Senhor nos dará. Vitória. E ali. Fiquei vários dias. Na cama. Bispo me ligava. Duas. Três vezes. Orava comigo. Irmã Noêmia. E nós orando ali. E foram 20 dias. Ali nessa luta. Logo. Pego a dengue. E pego também. Uma sinusite crônica. Então foram um mês e 15 dias. Eu só vim para a igreja. Tem o que? Tem uns 15 dias. Né bispo? Foi uma luta meus irmãos. Que não foram. Não foi fácil. Mas a tua palavra. A palavra do Senhor diz. Que em tudo nós somos mais. Que vencedores. Por mais que venha a enfermidade. Por mais que venham lutas. É como lá o Vitinho. Mas você está aí firme. Confiando. Que Deus vai te dar. A vitória completa. Porque Ele te prometeu. E Ele diz que Ele não é homem. Para que minta. E nem filho do homem. Para que se arrependa. O que Ele promete. Ele cumpre. E essa é a certeza que nós temos. Que o nosso Deus cumpre a sua promessa. Para conosco. Então nós vimos aqui. O perigo das más. Influência-os o que é? É você dar ouvidos. Sabe? A pessoa diz para você. Ah, isso não tem jeito. Ah, isso não vai curar. Isso não vai dar certo. Sabe? Começa a colocar empecilhos. Começa a colocar palavras negativas. E você vai ali absorvendo aquilo. E a sua fé vai esfriando. Você vai desanimando. Você vai perdendo a direção. Isso são as influências. Enquanto esses discípulos aqui discutiam. Por que não tinha o pão para o alimento? Para que dava para todos? Jesus ali ficou muito chateado. Ao notar a discussão. Jesus questionou. Por que discorrei sobre não tendes pão? Até agora não compreendestes. Nem ainda compreendeste. Permanecei com o coração petrificado. Permaneçam ainda com o coração duro. Incrédulo. Duvidando do poder do mestre. Tendo olhos não verdes. Possuindo ouvidos não escutai. Não vos recordais. Acaso não foi ele que dividiu os cinco pães. Para três mil pessoas. Depois de ir para quatro mil pessoas. É o mesmo Deus. Ele está aqui recolhendo cada pedido. Cada necessidade. Ele está atento. A palavra do Senhor diz que do alto dos céus. O Senhor se curva. Ele se curva. E te contempla aqui na terra. Ele vê a tua necessidade. Ele vê o desejo do teu coração. Ele sabe do que você precisa. Ele manda simplesmente que nós descansemos nele. Com confiança. Com segurança. Não foi hoje. Vai ser amanhã. Vai ser depois. Mas vai acontecer. Esta fé e esta certeza que nós temos que ter. Quando Jesus disse aqui. Que era necessário. Aos discípulos que ele morresse. E ressuscitasse no terceiro dia. Para que? Para que eu e você. Tenhamos o que? Vida abundante. Amém amados? Vida de vitória. Vida de fé. Vida plena no Senhor. Em todos os sentidos. E ele ainda nos diz ainda. Aquele que caminhar com ele. Olha aqui. Se alguém deseja seguir-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E venha após mim. O que é tomar essa cruz, queridos? É deixar os problemas nas mãos dele. Andar de cabeça erguida declarando. O meu Redentor vive. E ele está no controle dessa situação. É caminhar com firmeza descansando no Senhor. É caminhar crendo nas promessas dele. É assim que nós vamos vencer. E é assim que nós vamos conquistar os nossos milagres. É assim que nós vamos ver a solução de todos os problemas. E contar as nossas bênçãos. Você não deve abrir a sua boca para contar coisas ruins. Ou para dizer coisas ruins. Os seus lábios. Tem que estar abertos para declarar as maravilhas do Senhor. Amados, quantos na Bíblia nós vemos as passagens dos milagres de Deus. E uma delas que eu gosto muito. É da mulher Ciro Fenício. Ciro Fenício. Essa mulher chega e se lança aos pés do Senhor. Com uma filha totalmente endemoniada. Sofrendo com aquela situação. Olha, eu sei que se fosse qualquer um de nós. Nós poderíamos até desanimar. Quando Jesus, quando aquela mulher clama para Jesus libertar a filha dela. Jesus diz que não deveria lançar o pão aos cachorrinhos. Não é verdade? Eu creio que se fosse qualquer um de nós, nós poderíamos desistir naquela hora. Mas ela não. Até os cachorrinhos. Come das migalhas. Olha a fé dessa mulher. Ela não desistiu. Ela foi buscar. Como você está buscando hoje. Não desista. Não desista das campanhas. Não desista de estar aqui buscando. Ela não desistiu. E quando o Senhor disse para ela. Vai que a tua filha já está liberta. Ela simplesmente obedeceu e foi. Ela creu. Ela acreditou naquele momento. É isso que Deus espera de mim e de você. Fé para crer. Para acreditar. Que tudo é possível para Ele. Outra história maravilhosa que eu gosto é a do centurião. Ele com o servo enfermo. Ele que acompanhava nas sinagogas o pessoal cristão. Até ajudava as igrejas. O servo adoece. Ele diz, manda um empregado dele lá. O servo dele lá. Ir até Jesus e trazer Jesus à casa dele. Para que curasse o seu servo. Quando Jesus caminhava para a casa dele. Ele manda um recado para Jesus. Jesus, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu não sou digno que entres na minha casa. Manda uma palavra. Para quem você quer que Deus mande uma palavra nesta tarde. Para quem que você quer que Deus faça nesta tarde. Ele diz, manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha a fé desse homem. São tantas as passagens que nós vemos o leproso. O leproso caminhando encontra-se com Jesus. E fala para Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz. Se tu queres, podes me tornar limpo. Jesus disse para ele, eu quero ficar limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Vocês sabem o que é lepra. Isso é fé, queridos. É acreditar que Deus pode todas as coisas. Que nada é impossível para ele. Amém, amados? E nessas campanhas, nós vamos conquistando. Eu não vou citar porque são muitos textos. Mas nesta campanha, se nós continuarmos crendo. Tomando posse cada dia. Da nossa bênção, do nosso milagre. Nós vamos receber. Amém, amados? E eu creio que nesta tarde, Deus já contemplou o desejo de cada um. Deus já leu o seu pedido. Mesmo quando você ainda tinha ele em mente. Ainda não chegou a sua boca, diz a palavra. Ele já sabe o que você vai pedir. Então ele sonda aqui lá no profundo, como diz Daniel. Lá no escondido. Onde só ele conhece a sua dor e a sua necessidade. E é dessa forma que ele vai te abençoar. Que ele já está te abençoando. Terminando esta campanha. Vamos começar a outra campanha. Nesta mesma fé, nesta mesma busca. Nesse mesmo desejo de vencer com o Senhor. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. E é crendo nessas misericórdias. É crendo na bondade do Senhor. É que nós vamos vencer. Eu não sei qual o seu pedido que está, você colocou. Ou você não colocou, está aí no seu coração. Que você deseja nesta tarde que o Senhor abra portas. Que o Senhor cure. Que o Senhor abençoe o seu lar, seu filho. Qual é a situação que você está apresentando nesta tarde diante do Senhor. Eu vou orar por você. Põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Contempla cada coração agora nesse momento, Pai. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor conhece o problema. Só o Senhor conhece. E eu te clamo agora por cada vida, por cada lar. Por cada família, meu Deus. Visita agora esses corações, Senhor. Libera a tua bênção de cura, de restauração. De transformação, de conversão. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. Libera agora a tua bênção, Pai. Para que saiamos daqui tomando posse. Para que saiamos daqui renovados. Para que saiamos daqui com fé e expectativas em ti, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos. Nós já te louvamos. Porque temos certeza, Pai. Que o Senhor já ouviu o nosso clamor. Que o Senhor já atendeu a nossa súplica. E por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, queridos. Amém.